Quando José foi chamado para comparecer no palácio de Faraó, José acorda de manhã pensando que é mais um dia de prisão. Porém, aquele não era mais um dia de prisão, era um dia de palácio, era o dia da realização do sonho de José, era o dia do milagre de José. Deus manda falar para o teu coração que já está chegando o dia do teu milagre e vai acontecer que você vai acordar de manhã acreditando que é mais um dia de luta, mas não, será o dia do teu milagre, será o dia do que Deus preparou para a tua vida. Você será chamado para comparecer em um lugar e a realização do teu sonho e a concretização da promessa e o milagre vai acontecer. Prepare-se, Deus está te avisando antes que aconteça, para que você até acorde mais cedo, se você tiver o costume de acordar tarde. Comece a acordar mais cedo por estes dias, porque Deus manda falar para ti que chegará um comunicado para você comparecer em um lugar onde você vai tomar posse da realização do que Deus preparou. Não será mais um dia comum, você vai acordar até pensando que é um dia comum, mas vai ser o dia em que a realização do que o Senhor falou, em que a concretização se dará, em que o milagre acontecerá e você vai se alegrar aí dentro deste lugar. Você está impaciente, vendo os dias se passarem e nada acontecer, mas o Senhor manda dizer para ti, descansa, porque tenho eu preparado um amanhecer de alegria para o teu coração. Estou eu te avisando, estou eu te revelando, porque não vai demorar para acontecer, diz o Senhor. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Deus te abençoe.